Ei gente, vida de atleta não é fácil, não é fácil não. Socorro! Olha meu pai fazendo exercício físico. Quebrou a cravícula, anda de bike. Está aqui. Agora o apelido do meu pai é mão de alface, acredita? É, tá ali. Voltou a normal não, mas vou filmar sem ela ver. E aí, gente, vou postar dois vídeos por dia, muito melhor. Vou postar meu dia a dia né, porque vida de atleta aqui ó, Eu já estou, estou começando aqui, indo na academia, fazendo exercício físico e... Ela falou, não deixa eu filmar ela não. Ó, vão me ajudar a bater 20 inscritos? É, ativa o sininho, deixa o like e tchau, obrigada. Tchau.